Desde que foi implantada, as audiências de custódia de Mato Grosso, 65% dos presos ganharam a liberdade. Alguns deles encaminhados para tratamento e outros até para o mercado de trabalho. Esse procedimento adotado em julho do ano passado tem causado polêmica e realmente tem causado polêmica. A população tem que ter mais, maior conhecimento, eu não diria que o judiciário tenha que prestar contas, não. Mas mostrar como tem aqui, essa amostragem que a gente vai vir aqui hoje. Alguns de audiências de custódia têm favorecido a impunidade. Essa é a reclamação que a gente tem. Nós vamos acompanhar a reportagem do Toninho de Sousa. Desde quando foi implantada em Mato Grosso, a audiência de custódia passou a ser um procedimento padrão na justiça estadual. Qualquer cidadão preso pela polícia militar na condição de flagrante precisa ser levado na presença de um juiz. É este magistrado que, junto com o Ministério Público, vai decidir se o acusado vai direto para a cadeia ou receberá o que a justiça chama de medida cautelar. Algumas regras que ele terá que cumprir para responder o crime em liberdade, como, por exemplo, usar tornozeleira eletrônica e não sair de casa durante determinados horários. São medidas alternativas usadas para evitar que quem cometeu um crime de menor potencial ofensivo seja colocado na cadeia, ao lado de bandidos de alta periculosidade. Eu conheço algumas pessoas que estão usando a tornozeleira, mas isso daí vai muito da pessoa que está usando, que o juiz deu oportunidade para elas usarem. Tem uns que têm a consideração, não praticam mais os roubos, eles ficam em casa, eles ficam no serviço. E tem outros que despirocou, não tem mais saída, não compensa dar oportunidade para eles, porque eles nunca vão mudar. Nunca vão sair dessa situação de ladrão, de tráfico. Então é muito relativo. A audiência de custódia segue o modelo americano de justiça e foi implantado no Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de reduzir a população carcerária, acabar com a superlotação nos presídios brasileiros e reduzir os custos com os presos. Aqui em Mato Grosso, o modelo foi oficialmente implantado pela justiça em julho do ano passado. Mas será que é possível reduzir a violência sem colocar na cadeia os responsáveis pelo cometimento dos crimes? Acho que não, Antônio, porque a partir do momento que ele foi preso, ele perdeu seus direitos perante a sociedade. Então ele tem que estar no presídio preso. Agora, se fosse um preso de boa conduta, que cometeu um crime por uma bobeira ou outra, aí tudo bem. Agora, caso de controle, não. A gente vê preso de alta precariedade na rua e praticando o crime, que é o pior, reincindindo. Então, a partir do momento que você foi preso, você perdeu seus direitos, tem que ficar preso. Então acaba com os presídios, pô. Põe só torno exceder nas pessoas, nos delinquentes. Enquanto não tiver lei dura para proteger o cidadão de bem e punir o malandro criminoso, não vai adiantar, não. Só tem, isso é só de fachada, né? Eu acho que não tem funcionado, não. Acho que não educa essas pessoas, porque a maioria que está acontecendo, por que estão fazendo isso? Porque na cadeia não está cabendo mais, entendeu? Então é um jeito da sociedade tentar receber lei de volta, só que eles não estão conseguindo. Continua voltando para o crime. Então eu acho que isso não resolve. O juiz responsável pela audiência de custódia em Mato Grosso utiliza a estatística dos atendimentos realizados até agora para justificar a eficácia do modelo na desocupação das cadeias e na redução da reincidência de criminosos no mundo do crime. De julho de 2015 a 7 de janeiro de 2016, 1.139 audiências foram realizadas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. 35% dos acusados tiveram prisão preventiva decretada e 65% ganharam a liberdade. Mas o magistrado ressalta que deste total, 237 acusados foram encaminhados para tratamento de dependência química e 230 inseridos no mercado de trabalho. Hoje, a média de 35% das audiências de custódia, dos presos que vêm para a audiência de custódia, são convertidos em prisão. 65% eles são soltos, mas não são soltos plenamente. Eles são soltos com condições. Por quê? Porque a gente verifica que eles são usuários de drogas, dependentes de álcool, pessoas que não tiveram oportunidade de emprego na vida, pessoas que não têm estudos, pessoas que não têm qualificação nenhuma. Então, daqui a gente encaminha para quê? Para tratamento, para medida, que são as medidas cautelares diversas. Então, a gente determina que ele seja internado quando precisa ser internado. Ele faça um tratamento no CAPS, de uso de dependente químico, de uso de drogas, frequente o AA. Tudo isso com relatórios encaminhados ao juízo da causa. Mandamos para o CINE, para a qualificação, para o estudo. Às vezes, quando a pessoa é maior, para terminar o estudo no EJA. Para dar uma qualidade de vida, para dar uma oportunidade para que essas pessoas não cometam crime. Muitas pessoas que vêm aqui, talvez 80% ou mais, acho que talvez 90% das pessoas, dos crimes cometidos, têm relação ao uso da droga. Roubo com 256 casos, furto com 238, violência doméstica, que foi responsável por 158 ocorrências e entorpecentes com 150 atendimentos, foram os cinco crimes mais cometidos pelos presos que passaram pela audiência de custódia nos últimos sete meses. O juiz diz que é rigoroso contra os traficantes, por reconhecer que a droga é o motivo principal da maioria dos crimes. Segundo ele, quando se trata de traficante, o destino é a cadeia. Já o usuário é encaminhado para a clínica de recuperação. Na verdade, quase que metade dos crimes envolvendo droga, eles são mantidos presos. Porque a gente apura o seguinte, aquele que realmente é traficante, ele tem que ficar preso. Ele tem que ser condenado, ele vai ser condenado futuramente, mas ele tem que ser mantido preso cautelarmente. Ele, sim, é encaminhado para a cadeia. Agora, existe outra contrapartida, que são os usuários, que muitas vezes são presos, presos com pequenas quantidades, e que a gente verifica que a pessoa é primária, é bons antecedentes e que realmente é dependente químico. Então você tem que mandar para quê? Para tratamento. Dependente químico você tem que tratar. O doutor George considera que a cadeia é uma verdadeira universidade do crime. E com as oportunidades geradas pela audiência de custódia, a reincidência de quem passa por aqui, no mundo do crime, é mínima. Dos 1.139 presos que passaram pelo modelo, apenas 3% voltaram a praticar crimes. Nós tivemos casos aqui de pessoas que a gente foi cometer um crime, em que eles estavam com tornozeleira eletrônica, que eles entraram na casa de bermuda, eram fáceis de serem identificados. E ao serem perguntados por que eles cometeram esse crime, eles estavam com tornozeleira eletrônica, e na verdade a gente saberia que ele, pelo monitoramento, saberia que ele cometeu o crime. Ele falou que eles contraíram dívidas lá dentro da cadeia, algo em torno de 10 mil reais cada um, e que eles receberam das organizações criminosas armas, quando saíram, para falar, olha, nós queremos nosso dinheiro de volta, está aqui, vai lá e cumpra. E eles falaram o seguinte, que o que menos importava era se eles vão ser presos novamente, de quem que é a casa, quem que eles estão roubando, o que importa é que eles querem cometer o crime para poder pagar, porque eles são ameaçados de morte, eles e as famílias deles. Se eles não fizessem isso, seriam mortos com certeza? Seriam mortos com certeza, porque a lei da organização criminosa é assim, eles mandam matar mesmo.